Cristina Cairo Olá gente, bom dia meus ouvintes, meus amados, amadas, bom dia Lu. Bom dia Cris, bom dia ouvintes, Pedro. Bom dia Pedro, bom dia a todos, bom dia a Deus, maravilhoso. Que Deus esteja com vocês, sempre. Abrir o programa, Deus está com vocês, sempre. Em todos os programas dessa casa, porque todo mundo que apresenta aqui quer ajudar você, tá? Então sempre tente praticar com carinho, prestar atenção nas mensagens, porque sempre as pessoas estão tentando te ajudar, tá bom? Assim como você tenta ajudar algumas pessoas que às vezes não te escutam. Então tenha paciência, flexibilidade e olha pra luz. Tenha bons pensamentos, sempre tudo dará certo, tá bom? Vamos lá gente, pra chegar de delongas, né? Vamos direto aqui. A Gisele, querida irmãzinha que ficou ouvindo nossos programas, ela disse assim, Cris, eu sou capricórnio, tenho 47 anos, em 2019 teve uma crise fortíssima de vertigem rotatória, perda auditiva, sensação de pressão e zumbido nos ouvidos. Em 2020 teve uma síndrome de Menier, doença crônica, que afeta o ouvido interno, o labirinto, tá bom nós? E a medicina não sabe o que causa isso. Eu sei que também dá muitas náuseas. Então vamos lá. Gi, deixa eu explicar uma coisa pra você. Só de você ter falado capricórnio, 47 anos, já dá pra matar a charada ligando a linguagem do corpo. Veja, você tá dentro de um cetênio, pra quem quiser conhecer os cetênios, eu tenho um programa, o poder dos cetênios na sua vida, é só vocês procurarem aqui no canal, né? E 47 anos, até 48, né? De 42 a 48, é o cetênio onde a pessoa vive envolvida com a família, cuidando da família, se dedicando a coisas da família. Então a gente vê, você capricórnio, que já é aquela que nasce velha, olha só. O capricórnio, ele é o professor, é o Saturno, é aquele que já nasce querendo proteger, corrigir e tal. Eu imagino como você tem tantas coisas pra pensar e pra resolver ao mesmo tempo. Daí a labirintite. Esquece tudo que você me falou. Falando do labirinto, da tontura, que atinge o ouvido interno, né? Significa que você tenta resolver várias coisas da vida, vários setores da vida, ao mesmo tempo, sem dar prioridade. Porque pra você, é a pressa de estabelecer, de estruturar pessoas e situações, da casa, do trabalho. Se você não aprender, porque o capricórnio, ainda bem que você fez a pergunta, porque o capricórnio, ele normalmente não gosta de que interfiram na vida dele. Mas eu preciso dizer pra você, que até 48 anos você precisa ter uma mente e um coração calmos em relação à família e também ao relacionamento amoroso. Eu sei que é muito difícil pra capricórnio delegar, parar de ficar tão sobrecarregado. Então tenha paciência de ensinar com calma, com carinho, algumas pessoas da família ou do trabalho, do jeito que você gostaria que fosse. E mesmo que elas não alcancem, mesmo que elas não consigam chegar aonde você ensina, o que você deseja, tente entender que elas têm o tempo delas, a maturidade delas, o alcance de entender algumas coisas. Está na hora de você fazer uma boa terapia pra acabar com esse. A medicina não vai te dar a cura disso porque eles já te falaram que não sabe de onde vem. E que não tem cura. E que não tem cura, né? Que não sabe de onde vem, não tem cura. Até que a ciência médica avance e descubra uma origem. Porém, a verdadeira origem, a verdadeira causa, está dentro das suas emoções. Estude labirintite. Se você tiver o meu Linguagem do Corpo, meu livro, Linguagem do Corpo, volume 1, você vai estudar como modificar o seu comportamento da labirintite, das tonturas. Perder o norte, né? A pessoa perde o norte. É uma pessoa que está desnorteada. Daí as tonturas, vertigens, labirintite. Mesmo que não seja dado o nome de labirintite, mas foi dado o nome de síndrome de Menier, mas não faz mal. O local é aqui, é onde dirige você. Então, também, você vai encontrar em vários programas, explicações de como acabar, tem exercícios de como acabar com essa tontura, com essa vertigem. Essa causa é emocional, é algo que você está sobrecarregada, carregando mais do que pode, porque perdeu a paciência. Então, vamos dizer que você nem está tentando explicar mais nada para ninguém, porque as pessoas não alcançam aquilo que você está tentando. Só que você está com este problema. Você precisa mudar, tá bom? Faça seu mapa astrológico, muda teu jeito. Você quer se curar, então precisa mudar a sua conduta e ter paciência, pegar o seu feminino e ter docilidade com aquelas pessoas e não ficar mais brava com elas. Ou com ela, ou com ele, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos agora aqui a Cláudia. Ela disse que a mãe dela tem síndrome de Guillain-Barre. É assim que fala, não sei. Barre, né? Barre? Barre, não sei, está escrito Barre, né? Barre, eu acho que é. E paralisou as duas pernas. Foi este mês. Ela tem 76 anos e sempre teve muitos problemas de saúde. O sistema imunológico, ele ataca os nervos e essa doença, né? E pode ser desencadeado por infecção viral, bactéria tal. Bom, vamos lá. As pernas. Não importa quantas doenças ela tem. Ela já está mostrando que ela não está seguindo o cetênio corretamente. Estude os cetênios no programa. E também que a vida dela nunca foi do jeito que ela queria que tivesse sido. Ela tem uma insatisfação com o tipo de vida que leva, sobrecarregada, magoada, mal amada. Não está aceita. Ela não consegue lutar pelos sonhos dela. Desde a infância da sua mãe, que ela tentou ser, não pôde. Tentou fazer, não pôde. Então, quando ela casa e tem filhos, ela continua se frustrando num monte de coisas pessoais. Ela não consegue ser, porque, gente, hoje em dia, 76 anos, está um monte de gente na academia, fazendo ginástica, corrida na praia. Depende muito do tipo de vida. Então, a sua mamãe, ela foi muito sofrida, muito sobrecarregada, muito sozinha para carregar muita coisa. A infância dela foi um pouco tenebrosa. Então, o que acontece? Ela chegou num ponto da vida dela que ela não consegue caminhar mais em direção aos próprios sonhos. Porque as pernas representam o caminhar em direção aos seus prazeres pessoais, aos seus sonhos. Você pode ajudar a sua mãe? Pode. O sistema imunológico dela, que foi afetado. Sistema imunológico é uma energia yang. Então, ela precisa constelar, fazer a constelação familiar para o papai. Fazer a oração do perdão que está no nosso site, um dia para o papai, um dia para a mamãe. 90 dias redondinho, como eu sempre explico nos meus programas. Se ela conseguir fazer isso sem a sua imposição, ela vai curar, ela vai se tornar uma pessoa livre para ir atrás dos sonhos dela. Porém, será que ela não precisa também de uma terapia com algum psicólogo, algum psicanalista? Porque aqui está mostrando que ela não se dá o direito de receber. Ela não está conseguindo entender que ela é merecedora do bem da vida. Vai saber o que aconteceu na vida dela toda. Se você, Cláudia, a filha querida, está perguntando por que quer ajudar a mamãe, você precisa ir sem impor, mas tentar entender todos esses processos. Está na hora ainda? Não, não está muito tempo. Você me olhou esquisito. Eu achei que estava... Todos esses processos que a mamãe passou e o quanto que ela se permitiria, não de você, porque santo de casa é complicado, ainda mais filhos, mas que ela pode reverter tudo isso se ela aceitar fazer uma terapia, se ela começar a praticar uma meditação ou oração, rezar, frequentar um lugar onde as pessoas transmitem amor para ela, aceitação. Ela precisa se perdoar. Mamãe precisa se aceitar. Não importa o que falaram para ela na infância, ou o que aconteceu, o que ela errou, o que ela acertou. O que importa é que todas as doenças têm cura, segundo a linguagem do corpo, egípcia milenar. Não há nada que possa afetar uma pessoa, hereditariamente falando, e também pela idade. Se ela se aceita como um ser merecedor de amor, merecedor de realizar sonhos. Então, eu acredito que se ela conseguir se permitir fazer um pouco de terapia, secreto, uma pessoa que seja neutra, que não fale nada para a família, porque o verdadeiro psicólogo, o verdadeiro psicanalista, o verdadeiro terapeuta, guarda segredo completamente do seu cliente. É, ética profissional. É, ética profissional. Se a sua mãe confiar em alguém, você leve ela semanalmente. Se ela já fez terapia e não funcionou, é porque já meio que se acostumou àquele tipo de terapia ou ficou amiga da pessoa. E terapeuta, quando fica amigo, já o inconsciente do cliente bloqueia, porque já faz transferência, como se fosse da família. Criatividade, aí já não funciona mais. É, como se fosse da família. Então, ela pode reverter tudo isso. Ela tem um problema mal resolvido com o papai dela, mesmo que ela diga que ama muito o papai. Alguma coisa o papai dela fez contra a mamãe dela, tá? E isso está no inconsciente e ela está cada vez perdendo mais o direito de caminhar. E ela está querendo te segurar porque ela precisa do teu amor. Ela não andando, você carrega ela, você leva ela e está com ela. Então, ela está fazendo uma transferência. Ela está acolhendo você como se fosse o marido, pai e mãe dela. Por isso, ela precisa de uma terapia, tá bom? O corpo dela pode se regenerar completamente, não importa a idade, tá bom? Que Deus abençoe você, saiba chegar nela. Não imponha nada ou até peça para ela escutar este programa porque não está vindo de você, mas sim de mim, de uma pessoa estranha, tá bom? E nós temos aqui, arroba Desmond Franz, acho que é isso, né? É um homem, é um homem. Ele foi dormir de tarde e ele acordou com um incômodo no joelho direito. Aí ele olhou e viu três furos em formato de triângulo. Uau. É. E com algo preto dentro. Aí ele pesquisou, foi ver se era algum tipo de inseto, algum bichinho. Não achou nada, não seria isso, nenhum tipo de bichinho. Não era nada. Aí ele pensa, penso que foi algo implantado porque ele tem ajudado muita gente que não tem condições de pagar. Ele está se expondo. Ele tem uma qualidade espiritual, ele ajuda as pessoas, só que ele não fez nada para se proteger. Fazer a caridade, todos devemos fazer caridade. Mas sempre que a gente vai fazer caridade em algum lugar onde as pessoas estão precariamente protegidas espiritualmente, estão lá com vários obsessores, o tipo de vida que estão levando. Então, mas olha só, precisa se proteger espiritualmente com bastante amor também. E ele continua dizendo que ele ajuda muita gente. E de madrugada, ele estava dormindo, de madrugada bateram na porta. Do quarto. Do quarto. E ele não foi, ele não tem medo. Normalmente é ele que levanta e vai lá olhar. Só que dessa vez ele não quis olhar e parar de bater. Aí ele não foi ver. Só vi num site, ele olhou num site, essa marca de implante espiritual radiônico de monitoramento. Será que a caridade que ele está fazendo, ele pergunta, ele está exposto ao ponto de ser protegido de outra forma ou ser invadido de outra forma com implante? Depende da caridade que ele está fazendo. Exatamente. Da onde que ele está frequentando. Porque caridade tem que saber fazer. Ajudar, ajudar, ajudar? Sim. Mas espera, como que ajudamos? Já pensou se um psicólogo formado que tem a aula de ética e tudo, se um cliente vem sugando o psicólogo e o psicólogo permite? Tem tempo para tudo, tem as palavras certas. Então, meu irmão, o que está acontecendo aqui, sim, normalmente quando uma pessoa é abduzida sem ser abduzida, e quando tem implantes, tem chips e tal, normalmente sim, são pequenos triângulosinhos, tem outras explicações, mas o que você precisa fazer é o seu mapa astrológico e pergunte qual é a sua missão espiritual verdadeira. Você vê que tem muita gente que faz caridade pra caramba e fica doente, perde tudo, porque tem que fazer exatamente o que foi incumbido pra essa terra. Caridade, existem várias formas de se fazer. Abraçar as pessoas, acudir na saúde, levar comida, dar emprego, conversar, escutar, tem várias maneiras. Cada um de nós temos uma missão incumbida no contrato espiritual de estar na terra fazendo a missão espiritual que foi incumbido. E essa missão já vem com os guardiões no pacote, já vem junto. No seu caso, eu acredito que a sua bondade, a sua generosidade, a sua capacidade de ajudar está indo pra lugares, às vezes, ou de formas que você está exposto. Você está sendo invadido na sua privacidade, na sua espiritualidade por seres que pode ser do bem, pode não ser. Se está incomodando o seu joelho e se aparece desse jeito, são chips. Então, já que você me perguntou, e se você perguntou é porque sabe que eu também lido com essas coisas, eu posso dizer que você precisa do autoconhecimento pra continuar fazendo sua missão, sua caridade com essa bondade toda, da maneira correta, tá bom? Ou até com a equipe correta. Há muito tempo atrás, há muitos anos, eu fui fazer uma... perguntar umas coisas pra uma mulher maravilhosa, que eu não vou falar o nome, dona de um centro espírita maravilhoso. Ela é uma mulher grandiosa. E ela me explicou que pra eu trabalhar com essas coisas que eu trabalho, eu não trabalhava ainda com isso. que eu precisava ter grupos de vigília. Que naquele momento que ela estava me atendendo, numa outra sala, tinha um grupo orando por ela. Pra que ela conseguisse conversar comigo e me ajudar. É o suporte, o ancoramento ali. Exatamente. Então, todo centro espírita sabe disso, né? Então, quando você vai fazer a sua caridade, principalmente pras pessoas sofridas, que você diz aqui, elas estão acompanhadas de coisas que elas nem sabem. Você precisa de um suporte. Precisa de uma equipe que ajude você. Tá bom? Mas veja no mapa astrológico quem é você. E Deus ajude que você continue fazendo essa caridade de ajudar pessoas e que elas acordem pelo teu poder de amor. Tá bom? Gente, agora, o Lu, não tem problema. Vai falando aí que tem chão na agenda. Vamos lá. Lembrando a todos que em abril de 2025, estaremos na Flórida, nos Estados Unidos. Curso em Orlando. Curso e palestra lá em Orlando. Em junho de 2025, lá em Lisboa novamente. Finalmente, fomos esse ano para o Porto, em Braga. E agora, o ano que vem, será em Lisboa novamente. Em Lisboa, o Carlos e a Mariana, queridos, eles agora fizeram a questão de uma semana. Vai ficar bem interessante. Eu vou dar o módulo 1 e 2. E no meio da semana, eu dou o módulo 3 e 4. É a extensão, né? É a extensão. Para quem quer, então, a gente vai ficar um pouco mais de uma semana em Lisboa e as pessoas que tiverem interesse, até que já fizeram esse primeiro... Essa primeira parte, né? Porque nunca eu faço igual. E depois dá o aprofundamento bem forte mesmo, no meio da semana. Que ele pegou bem no meio da semana. Então, vocês acessem o nosso site depois e entrem em contato com o nosso querido Carlos e a querida Mariana. Isso aí. No dia 6, agora, sábado, próximo sábado, palestra Como Ser Feliz no Amor pela Linguagem do Corpo. Na escola. Lá na nossa Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, Cristina Cairo, que fica na Vila Mariana, na Rua Pelotas, número 106. Só presencial. E essa palestra é só presencial. No dia 12 de junho, agora, né? Na outra sexta-feira. É, julho. Julho. Na próxima sexta-feira. Não nessa, na próxima. Palestra Beneficente lá em Curitiba. Isso. Tá bom? E que a entrada é um quilo de alimentos não perecíveis. E no dia 13 e 14, haverá o curso de Linguagem do Corpo e os Ministérios do Universo. Né? Depois eu passo o telefone de contato com a nossa querida Cris Falcão. Isso. Nos dias 15, quer dizer, no dia 15, segunda-feira, começa o curso básico de Astrologia, que terá duração de cinco meses, lá na nossa escola, que eu já falei. E vai começar com o Michael, né? Lá será online e presencial. Com o astrólogo. Serão com dois astrólogos, né? O Michael e o Renato. Porque depois tem o aprofundamento com o Renato. Ah, entendi. Então, é um curso bem interessante. Se você não sabe nada de Astrologia, nem o que nós estamos falando, e você quer aprender a se ver na sua vida, sem ficar dependente dos outros, ou conhecer melhor as pessoas que você ama, vai fazer esse curso básico de Astrologia, online e também presencial. No dia 2 de agosto, sexta-feira, um curso de benzimento comigo, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? E no dia 3 e 4, o curso de linguagem do corpo com a Cris, lá em São Leopoldo, né? No Rio Grande do Sul. O curso, a arte do benzimento que o Luiz passa é emocionante. Ele invade, ele aprofunda, ele ensina você a limpeza da casa, não só. E não é feng shui, é o benzimento antigo. Isso que é gostoso. No dia 10 de agosto, um dia depois do meu aniversário. Ele faz na 9 de agosto o aniversário, gente. No dia 10 de agosto do sábado, palestra de extraterrestre. Você, como é o nome dele? De quem? O Desmond France. Ah, isso é uma oportunidade de você participar. Verdade. Lá da palestra da Cris. É que eu não sei de onde ele é. É em São Paulo, na Vila Mariana. É que é só presencial. Exatamente. Eu tenho feito várias palestras e cursos presenciais na escola. Lá pra frente, eu não sei quando, eu vou voltar a dar a palestra online também. Mas, como eu estou precisando falar certas coisas que no online não pode, por isso eu tenho colocado só presencial e ninguém entra com celular por causa da IA. A nossa amiga, a IA, tá bom? Vamos lá. Ela é amiga mesmo. No dia 16, 17 e 18 de agosto, estaremos em Chapecó, Santa Catarina, pra palestra na sexta, curso sábado e domingo. Isso. No dia 31 de agosto e 1º de setembro, haverá o curso de linguagem do corpo em Cascavel, Paraná, tá bom? É a terceira vez que a gente vai pra Cascavel? Acho que pra Cascavel, se eu não me engano, é a segunda vez. Segunda vez. Chapecó já perdemos a conta. Mais informações, ou melhor, dentro do nosso site, www.linguagendocorpo.com.br, você tem todas as agendas que eu passei aqui. Tem a interna, que é a de dentro da escola, e tem a externa, que vai até o final do ano. Tem Salvador, tem vários lugares que a gente vai... Nossa, muitos lugares aí. Campo Grande, tem vários lugares, né? Então você vai ver as programações lá. E no www.... Aliás, dentro desse da linguagendocorpo.com.br, tem o link, que é a loja virtual da Cris, pra você adquirir os livros dela, né, de linguagem do corpo, os mistérios... Não, nos mistérios não é curto. É a trilogia, né, linguagem do corpo, volume 1, 2 e o 3. Tem o Poder dos Gatos na Cura das Doenças, tem Tote, o Hospital do Futuro, tem o livro Acabe, Cabe e Calbesidade, tem o Além da Afinidade e a Cura pela Meditação. Então, dentro do lado da loja virtual dela, aqui dentro do Brasil, você adquire os livros. E você, que é da Europa, Estados Unidos, você pode adquirir os livros da Cristina acessando o www.cairoeditora.com, que é da Cairo Editora Publish, que é a Cairo Internacional, que é sediada lá em Dublin, na Irlanda. Cairo do Brasil, em Dublin. Em Dublin, né, que temos a nossa filial, que é administrada e gerida pelos meus filhos, o Luiz Fernando e o Luiz Roberto. Parabéns, viu, ter nascido a Clarinha. Ah, nasceu minha netinha essa semana. Nasceu a Clarinha do signo de câncer, olha, pequenininha. Nossa, a princesa, porque eu já tinha dois meninos, agora veio uma menina. Vovô, o vovô está feliz. Breve, breve, o vovô vai lá visitar. Então, gente, mais informações, você acessa o nosso site, como eu disse, www.linguagendocorpo.com.br. E o nosso telefone é o 011-5574-9010. Para vocês saberem, visualizar como é que faz a escola, é assim, a escola é na rua Pelotas, número 106, Vila Mariana, São Paulo. Então, os cursos, tem o curso 5 de agosto, começa o curso... De psicanálise. De psicanálise, de segunda-feira à tarde, dois anos de curso integrativo com linguagem do corpo. Psicanálise, para você ser um profissional da linguagem, da psicanálise com linguagem do corpo. E tem o de numerologia também, que vai ter... Oh, meu Deus, mas está aí, não está? Não, não está. O curso de numerologia com o nosso professor Hernani Pedra, em setembro. Começa o curso online e presencial com o nosso querido professor de numerologia com linguagem do corpo, online e presencial, que é na nossa escola e você... Quem se iniciou o curso de meditação por ascensão? Ontem começou, exatamente. Duas turmas. Fantástico. Muito legal. Muita gente. Muita gente. Pessoa, elas estão querendo, buscando o seu interior, o seu... O seu... Eu peço para levantar a mão, quem que estava lá, por exemplo, sempre eu pergunto, que foi por indicação, que não me conhece, não sabe nem o que eu estou fazendo, né? Aí uma, duas levantou a mão e eu falei, ô, coitada, está entrando uma jornada. Muito obrigado. O espírito dela, né? www.linguagendocorpo.com.br Telefone 011-5574-9010. Gente, muito obrigada e paz profunda. Tchau, muito obrigado. Paz profunda. A Vibe Mundial apresentou Programa Linguagem...